Oi gente! Oxente! Oxente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam jóias! Eu vou fazer aniversário dia 17 de outubro O pessoal do Facebook trata de me mandar presentes Estrelas e estrelas presentes, tá bom? E olha o que eu ganhei hoje, vocês não vão acreditar Isso aqui veio lá do fim do mundo Olha o que eu ganhei hoje! É de um moço que se chama Mateus e de uma menina muito linda que se chama Jeane Que por sinal é minha filha, meu gênio e minha filha Olha que me deram aqui, olha que bacana gente Pois eu vou, na hora que eu aprendo a mexer, ó Quer aprender a mexer? Hum, vai ficar legal, hein? Olha só o que eu ganhei, que legal, hein? O que vocês acham desse prêmio aqui? Eu falei que eu não merecia Falei, vocês estão brincando, compraram pra vocês, vocês estão brincando, né? Mas eles compraram uma outra máquina pra eles, né? Realmente essa é pra mim, pra mim! Gifts for me? Uh! Thank you, thank you! Matheus e Giane, thank you! Olha que legal, gente, olha que legal! Olha, vamos ver como que ela é, vamos ver os negocinhos aqui Olha, tem Wi-Fi Sports Ultra HDDV Wi-Fi, Wi-Fi, tem Wi-Fi, que legal! Agora aqui, ó Specification Não sei como é que fala inglês Olha isso aqui que vem, gente, ó Eu nem abri direito ela, olha aqui os acessórios, que bacana Olha que legal, olha aqui, ó Uau, gente! Olha que lindo aqui, ó Ela vem com uma capinha, né? Olha aqui, ó Uhul, que legal! Olha lá, ó Ai, eu acho que vou ter que ir pros estentes, sei lá Vou ter que ir pra algum lugar, sabe? Olha lá, ó Onde tem neve, olha a motoca lá, que bacana Dá pra pôr no... no Sport Camera Essa chama, é... Câmara Sport Ultra HD Deixa eu ver o outro nome dela aqui, cadê? Cadê o outro nome dela aqui? Esporte Ultra HD HDDV O máximo, o que vocês acharam, gente, do meu presente? Olha aqui, ó, que legal, hein? Fiquei muito feliz Eu falei assim, eu não tô acreditando A ficha não caiu ainda Eu ganhei isso aqui Ganhei essa máquina Uau! Uau, gift for me For me For me For me For me Presente Gift Gift é presente, né? For me, é pra mim Olha que bacana Hum, legal, não? Deixa nos comentários o que vocês acharam Desse presente que eu ganhei Dia 17 de outubro faz aniversário Eu achei que eu ia ganhar nenhum presente Verdade Eu ganhei, ai Hoje é dia Gente, hoje é dia 7 Daqui 10 dias eu completo Meu pai falar que pobre não faz aniversário Pobre Faz época É Eu vou fazer época 6.3 Ai meu Deus Que bom Que legal Ai meu Deus Que legal Uhul Vou ficar mais velha Que legal Que legal Olha aqui, ó Que legal, hein? Ó, da hora Beijo no coração Beijo no coração de vocês Que me deram esse presente E Beijo no coração de vocês Que vão me dar presente, né? Estrelinhas lá no Facebook Presentes, né? Um presente que eu queria de vocês, gente O maior presente é vocês sentarem Jesus no seu coração, né? Esse é o maior presente de Deus Terem a certeza da vida eterna A gente tá aqui Depois de ficar uma luma na nossa cabeça E daí Temos a certeza da vida eterna Amor de Jesus, né? Então E vocês no YouTube Eu gostaria de pedir pra vocês Fazerem o quê? Assistirem aos meus vídeos Assistirem ao vídeo Deixar ok Comentar bastante, sabe? No YouTube E no Facebook Deixar bastante estrelinha pra mim Olha as coisas lá, né? Deus te abençoe Já que Parabéns Para mim Graças a Deus Deus, parabéns Esse dia 17 de outubro, tá? Já estou Já estou treinando Que legal, né? Da hora Vocês merecem uma foto Vocês não acham que merecem uma foto? Deixa eu até uma foto aqui Vamos ver se eu consigo Outra foto Ai Ui Yes Fiquem com Deus Obrigado por sua atenção, tá? Vocês são maravilhosos Sempre desejo tudo de bom pra vocês Pergunto pra vocês também Digo logo em seguida Esperem Deus Que sim Eu estou com muitas dores na coluna aqui, gente Ó Mas eu estou animada Pra sair Pra viajar Vamos viajar Gravar fora Vamos ver o mar dessa vez Dessa vez eu estou bem de salva de graças a Deus Fiquei mais de um ano sofrendo, né? E agora Com o Deus do Maravilhoso Estou bem, né? Estou com muita dor na coluna Mas não importa Eu vou passear Com meu marido Isso que eu gosto Passear, passear, passear Viva 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 É meu presípio Cadê de aniversário É verdade Já foi comprado É verdade Estão pagando dez e se não me engano Se não me engano uma viagem, oh, que legal depois vocês vão estudar onde a gente vai, tá? A gente vai lá pro norte pro norte do país, né? é, norte né? então é isso aí, né? olha que ganhei a minha olha, minha maquininha, né? ela é palaquinho e ela water resistente ela é resistente à água que legal, né? a gente tem que descer lá no meio das baleias competir com as baleias lá lá com os peixes, né? vou filmar os peixes lá de baixo, que legal, né? tchau, ficam com Deus olha, gente, o acessório que veio aqui aqui a maquininha, né? ela tem proteção pra ir na água com ela as coisinhas que veio aqui, né? a embalagem dela aí veio o controle olha, como é que chama? orientador aqui, né? o manualzinho, tudo em inglês a gente vai a gente vai por no Google, né? que vai passa tudo em português legal, né? olha que fofa, gente que fofinho que fofinho que fofinho que linda, não? muito maravilhosa eu amei vocês amaram também, gente? ficaram felizes comigo? na vida fala que é pra alegrar com os que se alegram é verdade, na vida fala alegrar é que se alegram tanto como eu tô feliz porque eu beijo presente, né? também porque Deus me ama toda vez eu tô sorrindo sorrindo, 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 né? então, é se alegra comigo, tá bom? olha lá a minha maquininha ela é meu Facebook, né? hum, minha mesinha nova aqui no quarto tá tudo no ouvido, gente tá uma belezinha eu quero ir pra você, tá?